Cantoneiro ao seu lado Atenção, partida para o terceiro clássico, Associação Latino-Americana de Jockeys Clubes A partida foi excelente, vai tomando a ponta Mark Mark vai para a ponta, três corpos de vantagem Para Derek que vai no segundo lugar Avança Latino por dentro, passa para o terceiro Cantoneiro vai na quarta colocação Nesta ordem passam pela seta dos mil e oitocentos Mark vai na ponta, quatro corpos de vantagem Avança Saline e dá pela cerca interna, passa para o segundo Em terceiro fica Latino por fora Latino avança em parelha Agora vai tomando a segunda colocação Quando já passam pela seta dos mil e quatrocentos finais Mark continua na ponta, quatro corpos de vantagem Latino vai em segundo Saline e dá, corre em terceira, meio corpo Em quarta vai Kinético Em quinto corre Derek Em sexto vai El Temido Na sétima colocação Fabiani Os sete primeiros, depois aparece Cantoneiro no oitavo lugar Nesta ordem já passam pela seta dos mil e duzentos E Mark ponteia praticamente desde o pique de partida Mantém quatro corpos de vantagem Latino vai no segundo lugar Saline e dá, corre em terceiro Derek vai em quarto Kinético em quinto Avançou o tordilho white ball Passou para a sexta colocação Na metade da curva da esquerda Mark continua na frente Dois corpos de vantagem Saline e dá, vai no segundo lugar Latino corre sempre em terceiro Agora Saline e dá, avança mais em parelha E o Latino também força por fora Vai tentar a primeira colocação Latino domina, passa para a ponta Dois corpos de vantagem Mark fica para o segundo E Derek atropela por fora para tentar o terceiro Passam pelo final da curva Inicia uma reta final Faltando agora seiscentos metros Pela cerca interna Força muito Saline e dá E Derek atropela com grande ação Pela baliza dois Vai tentando se aproximar Derek em parelha com Saline e dá Tentando agora dominar E Kinético atropela também Passa para o terceiro Em quarto El Temido pelo meio da pista Latino abriu muito Vem correr aqui por fora Derek vai dominando a prova Passando para a ponta E Kinético avança por fora Juntamente agora com Never Be Bad Derek foi para a ponta Meio corpo de vantagem Kinético está no segundo lugar Avança Never Be Bad por fora Na ponta está Derek Derek mantém a ponta Saline e dá avança por dentro Vai tentar o segundo Derek na ponta Saline e dá em segundo Cruzam ao disco final Primeiro Derek Em segundo por dentro Saline e dá Este é o resultado Da sétima prova desta tarde De ensinar jardim Clássico associação latino-americana De jockeys clubes A Malboro Cup Neste momento se encaminhando Já aqui para O paddock O cavalo vencedor Derek Grande vencedor Desse primeiro Malboro Cup E terceiro clássico Latino-americano De jockey clubes Sensacional O cavalo que como nós informamos Antes e também durante Toda semana Nas matérias pela Bandeirantes O cavalo sofreu Um acidente No último sábado E mesmo assim Mostrando a sua bravura Conseguiu um grande desempenho Hoje Queremos convidar agora Sua excelência Doutor Ângela Maurício Tabbili A entregar o troféu Da associação latino-americana Ao proprietário Do cavalo Derek Vencedor Do terceiro clássico Associação latino-americana De jockeys clubes Doutor Francisco Eduardo De Paula Machado Titular do ARA São José Expeditos Ninguém? O doutor Juliano Abdala Presidente da associação latino-americana Fará a entrega Ao criador Doutor Francisco Eduardo Da taça Ganha por Derek Convidamos Doutor José Maria Marim A fazer a entrega Do troféu Da associação latino-americana Agora de pós-definitiva Ao Jockey Club de São Paulo Doutor Hernani Azevedo Silva Aplausos Aplausos Doutor Juliano Abdala Doutor Juliano Abdala